Olá mamães e futuras mamães, eu sou a Luma aqui da loja Bilubilo Teteia e hoje nós vamos apresentar para vocês um pouquinho da nossa coleção de outono e inverno. Nós temos hoje um convidado especial que é o Ian. Música 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 Bom, é isso aí pessoal, apresentamos um pouquinho dos nossos itens de outono e inverno, mas nós temos muito mais opções aqui na loja. Vem até nós, o nosso endereço está no rodapé da tela e esperamos por vocês. Música Música